Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, Deus abençoe a você que está aqui novamente comigo no nosso canal Devocionar o Diário para a oração da fé, oração aqui da meia-noite, é, pastor, exatamente, meia-noite, nós estamos aqui todos os dias nesse canal para orar junto com todos vocês que já fazem parte aqui, certo? Todos os dias estão aqui conosco, logo no amanhecer do dia, né? Você já estar aqui conosco, Deus abençoe você, você que está aqui pela primeira vez, olha, que Deus te abençoe, seja bem-vindo e bem-vinda, pode ter certeza que esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida, e nós estamos exatamente no momento da oração da fé, e hoje, gente, eu quero orar com vocês, certo? O Salmo 23, ore agora com o pastor, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar por cada pessoa que está aqui comigo nesta oração, cada pessoa, meu Deus, que neste momento, Senhor, clama ao Senhor junto comigo, busca a tua face, Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, eu te apresento todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, no nosso canal, das pessoas, meu Deus, que estão aqui pedindo oração, Essa pessoa também está no altar da intercessão, Senhor, essa pessoa que está clamando agora, pedindo, suplicando, Senhor, pela tua presença, pela tua resposta, pela tua vitória, Senhor, Pela tua ação, pela tua provisão e pela tua proteção, Pai, eu repreendo debaixo da autoridade do nome do Senhor, toda casta as malignas, Senhor, todos os espíritos, meu Deus, Que tentam impedir a oração do teu filho, da tua filha, assim, meu Deus, como aquela potestade, aquele principado estava impedindo a oração de Daniel, Senhor, Assim, meu Deus, quantos, 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 meu Deus, estão aqui buscando a tua presença, e o inimigo tem lutado, tem feito de tudo, para que a oração desta irmã, deste irmão, não suba até a tua presença, Mas debaixo da autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, eu repreendo toda casta as malignas, todo principado, está lutando contra a tua vida, contra a tua oração, Seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a resposta de Deus está chegando na tua vida, eu declaro o renovo de Deus, eu declaro a libertação do Senhor na tua vida, Na tua casa, na tua família, que o Senhor restaure o teu casamento, que o Senhor venha restaurar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida familiar, Que o Senhor possa estar abrindo a porta da sabedoria, da direção do Senhor, da provisão de Deus na tua vida, Praga nenhuma chegará a tua tenda, perto nenhuma chegará a tua tenda, toda seta, todos os dardos inflamados do maligno contra a tua vida, Está em nome do Senhor Jesus, destruído e banhido, sem efeito, em nome de Jesus, eu declaro a tua vitória, Eu declaro debaixo da palavra do Senhor, a bênção de Deus, a cura, o milagre, a libertação de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus, Que esse dia que está chegando, seja um dia abençoado por Deus, pra tua vida, pra tua casa, pra tua família, Em nome de Jesus, diga amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, toma posse da palavra, toma posse dessa oração, Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, olha você que não é inscrito no nosso canal, aproveita pra você se inscrever, É muito simples, tem um botão aí embaixo, ó, inscreva-se, você clica no botão inscreva-se, você viu, vai aparecer o símbolo de um sino, a palavra todas, Tu faz, faça isso, faça isso, se inscreva, marca o todas, tá bom? Pra você não perder nada do que acontece aqui, em nome do Senhor Jesus, compartilha agora com sete pessoas, você que já é inscrito aqui no canal, né? Vamos semear a palavra, amanhã cedo eu estou de volta, aqui no nosso canal Devocional Diário, Para mais uma palavra de Deus para a sua vida, eu vou aguardar por você, faça isso agora, hein? Compartilha, Deus te abençoe.